No vídeo de hoje a gente fez uma surpresa pro aniversário de 13 anos do meu irmão E ele não sabia de absolutamente nada Ele ficou muito chocado Saí de casa agora pra conseguir falar alto com vocês Porque gente, hoje é o aniversário Que tal, maior chuvão hoje Sim, mas o aniversário é momento de celebrar, gente Olha essa chuva que acordou São 5h30 agora mais ou menos Super cedinho de manhã Porque a gente tem que fazer a nossa tradição de aniversário Que é acordar ele Porque vai dar manhã na cama Então a gente já tá ali montando algumas coisinhas Já mostro pra vocês Mas vamos nessa chuva, será que vai dar ruim pro ano de hoje? Gente, hoje o dia vai ser repleto de surpresas pra ele E ele não faz a mínima ideia Vocês tem que acompanhar tudo Começa contando sobre a escola O que ele pediu ontem Ontem ele chegou na escola num carro assim Eu protesto, eu não acho que ele ia vir pra escola amanhã Ninguém deveria ir pra escola no dia do aniversário Olha pra ele Magu, quem é isso? Tá muito mal acostumado, hein? Dizendo que não deveria ir pra aula A ele mais bela É meu aniversário E se falarem com quem será? A preocupação dele era com perguntar com quem será Mas ele só vai assistir a primeira aula Porque os amigos dele prepararam uma surpresa pra ele Por isso que a gente quer que ele vá Mas só na primeira aula Exatamente, já conversei com as amigas dele Já tá tudo organizadinho pra ele poder receber essa surpresa Então, eu tô... Gente, eu fico exprimada em aniversário Natasha agora, que a gente quer estar em casa Deixa eu contar pra vocês A gente vai viajar E é uma viagem surpresa Não já tá contando as chifras? Eu não tô contando pra vocês Mas quando o Magu ver o vídeo Já vai estar no ar Já vai ter tido a surpresa A gente acabou de montar A gente comprou o bolo que ele gosta Aqui é o bolo de leitininho Aí pra ele... Aqui eu achei o bolo pequeno Porque é só pra nós quatro E aqui eu achei o bolo pequeno Aí eu comecei a enfeitar a lateral do bolo Aí fez aqui, olha que lindo Aí eu achei simplesinho Aí eu falei Amor, faz aí que dá uma caprichada aí Aí a gente fez Coloca aqui Coloca Aí a gente compra a vela Ficou lindo Olha como já dá outra impressão, tá? Olha o filho, tá bom? Não, tá ótimo Não, tá ótimo Agora vamos colocar o 13 Gente, o papai e a mamãe tiveram... Vixe Vixe, mano Até agora Minha foto não pode não Eu acho que... Deixa bem na frente Tem que tirar Não, tem que tirar Porque essa vela aqui Ela vai... Ela vai pegar fogo Gente, então na hora de cantar parabéns Eu tiro Deixa agora só pra poder ficar bonita Gente, papai e a mamãe tiveram tanta dificuldade De encontrar essa vela Gente, hoje em dia O que produz mais vela? Não, é uma luta Eu acho que tem que enfiar mais, amor E aí tem essa aqui Que eu acho que ela se sente Mas... Aquela bem alta, né? É, alguma coisa Precisa dessa parte? É É onde acende, filha Precisa Gente, como é que isso caiu? A gente já sabia o pacotinho Não, não Mas tá certo É só assim mesmo Tá muito legal Gente, para cada vez Essa vela tem uma boa Pelo menos um doce Pão de queijo Então a gente não vai acordar Só pra cedinho, né? Acontece em horas Pra conseguir colocar o pão de queijo Pra poder ficar pronto Às seis A gente quer acordar ele às seis Porque senão ele acorda só Porque o Malu, gente Ele acorda Ele é o primeiro Ele acorda super cedinho Ah, gente Todo mundo aqui em casa É preguiçoso pra acordar Mas o Malu não É, a gente não queria acordar Mas, gente Agora, no comecinho do dia Quando o Diário promete Já clica no gostei Porque vai ser a forma Que você vai ter De dar feliz aniversário Pro Malu Vai ser o presente Feliz aniversário E também Comenta aí Feliz aniversário, Malu Que eu tenho certeza Que ele vai ficar muito feliz De ver os comentários de vocês E ver várias pessoas Dizendo feliz aniversário pra ele Então, comenta aí, gente Não esquece Comenta aí agora Café da manhã dos sonhos O Magu já montado, gente Olha aqui como é que ficou Um bolzão de pão de queijo Muito pão de queijo A Magu não gosta de nenhuma bebida Então, fomos aqui com água Aí, gente O bolo favorito dele Que é bolo molho Ele colocou uns quatro pedaços E... Eurkut Eurkut Que ele ama Então, vamos lá Vamos que eu tô com medo dele acordar Tirar a janela Pra não fazer barulho Onde é que você vai? 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 Debaixo do braço Debaixo do braço Debaixo do braço Amor É tão louco Fica bonita pro vídeo De memória da gente A gente vai cober pra frente Toma, sentei E a gente tem que acordar bem Ele bem animado Vocês acham que ele vai tomar um susto ou não? Acho que sim Tava dormindo muito profundamente Eu ligo aqui já? Porque na hora que eu ligar tem que entrar Puxei, tô um pouco mais perto A senhora vai dar contagem, né? 3, 2, 1 e... Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Viva, Manu! Viva! Parabéns! Parabéns! Tá pra galinha, minha filha Faça o desejo primeiro Faça o pedido Eu só acho que tá ok Me conte como você tá se sentindo com 13 anos Vem! É do braga Ei! O que foi? Roubou um pão de queijo Eu tô vendo o pão de queijo roubado ali Papai! Foi tu! Eu? Eu não vi quem foi Quem foi? Quem é o culpado se entregue O Zip! Viu é ele É quem não nega É não tem alguma coisa assim, mamãe Quem cala com o C Quem cala com o C Essa mesmo A bagunça A cardápia do dia Seu mãe não tinha Temos aqui pão de queijo Fé fomente roubado E agora você vem? Ai! Ai! Seu bolo favorito Cabolinho Mori E o Gucci Tá muito chique Com o café da manhã na cama, meu amor Fala com ele aí Marcos, seu cachorro Zip! Não pode subir na cama mais hoje Em homenagem ao aniversário do Magu Sabe por quê? Ele te ama mais qualquer pessoa no universo Acho que ele quer participar do pão de queijo Participar do café da manhã Praticamente aparecemos aqui Todos prontos, gente Olha o look de viagem Ai já estão todas as bolsas aqui atrás Temos aqui um companheiro Meu amor Gente, paixão da vida do Magu Acho que ele vai ficar muito feliz Quando ele descobrir que o Zip vai também E a mamãe ainda agora? Gente, eu falei com a diretora da escola Pra liberar ele mais cedo Olha, são 8 e 8 agora Nós somos pontuais Porque a aula dele acaba a primeira aula Acaba exatamente 8 e 10 Mas a gente tem que avisar antes Quando ele tá na sala ainda Mas eu já avisei Já tá tudo certinho Agora é só terminar a aula Ele vai ser liberado Gente, eu tô querendo Ele não faz a menor ideia Primeiro, ele não sabe Que a gente tá vindo buscar ele mais cedo Porque a gente ia combinar De pegar ele mais cedo Mais tipo 11 horas É, a gente tinha dito A gente ia vir 11 horas Que era uma aula antes Da última aula Da última aula A gente tá vindo muito cedo Ele só assistiu a primeira aula E aí a gente vai E só foi essa primeira aula Pra poder receber esse presente Das amigas também Que elas tinham dito Que fizeram Aí eu achei legal ele receber no dia É, ele ia ficar muito feliz Fora que tipo assim Imagina você achar Que vai passar o dia inteiro na escola E nada parece Sua família Bora viajar Ai, eu tô muito ansiosa Eu acho que ele vai amar Tá achando que ele vai gostar da vela Sim, eu tô muito animada, gente Ah, gente, vamos pegar ele Ai, que essa chuvinha, mamis Não vai ajudar ela lá com a programação Gente, a gente Pega a descura aqui, mamis Gente, nós estamos indo pra praia Só que a chuva até melhorou agora Porque tava Tá, 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 tá serenando Tá serenando Vamos ver se tá entrando na escola agora E vamos ver Olá Bom dia, São Francisco Gente, ele tá quase chegando Gente, a mamãe tinha esquecido de avisar Pra ele Ela só tinha avisado pra coordenação Aí eu expliquei pra ela Que tem que falar com ele também Mas ele não sabe de nada Eu falei Filho, preciso pegar você mais cedo hoje Ele Ele Eu acho que ele não tinha nem noção Eu honestamente achava que Eu tinha falado, né Tu achou que eu tinha falado pra ele descer Ou então que você tinha dito pra coordenação Para poder pegar ele Ah, eu me confundi inteira Mas eu acho que ele já deve estar vindo Porque ele fica no primeiro andar Então ele deve estar só pegando as coisas dele vindo Gente, deu problema com a liberação do Magu Então eu tô indo lá Pegar ele Na sala dele Vixe, acho que ele mandou mensagem no que deu certo Agora eu vou pegar ele na sala Tá, gente Cheguei aqui agora Tô na sala com a coordenação do corredor Aí a sala dele é ali Aí eu falei aqui com a moça E ela me disse que tá chamando ele Então agora vai dar certo Olha quem tá aqui Oi É melhor você pegar minha mochila comigo Oi, Thiago O Thiago tá insistindo, gente Que eu vá com ele até a sala E pegar as coisas É muita amor E você vai entrar? Não, vai entrar Vai, vai Eu não posso atrapalhar a professora Vai lá Foi lá a gente buscar todas as coisas dele Mas eu não quis ir por causa que a professora tá dando aula, né Então calha pra não atrapalhar Ai, gente, ele tá tão feliz Prontinho, prontinho, prontinho Pegou logo as coisas dele Pegou toda a mochila Tá melhor? Oi? Tá melhor? É! Tô ótima Sim Eu não melhorei Porque eu nunca tava me sentindo mal É tudo um grande plano Por quê? É um grande plano Tem que ter paciência pra poder descobrir Tá bom O que você acha que é plano? Ah, eu não sei porque me disseram Que eu me pegar depois do recreio No intervalo Depois a mamãe me mandou uma mensagem Quando eu tô na aula Ah, eu tava no celular Tchau, gente, tem uma boa ideia Eu tava no celular E corrompou de carro Que eu não tava fazendo a de errado Aí Ela Filho Aconteceu o imprevisto A gente vai ter que pegar mais cedo Mas deixa eu te falar Que tem alguém muito social no carro O Zip? Não Quem será que tá no carro? O Zip Hum, será? Será que é ele? Será que é o Zip? A tia Benta? O que é a tia Benta? No meu, eu falei que tem alguém muito especial no carro E o Mago só fala do Zip Por que tu acha que é o Zip? Porque o Zip é especial Mas o mais especial tem o Zip Você me disse que ia pegar depois do recreio Você vai me pegar antes? É porque a gente tem uma surpresa pra ti Ah, tem uma, tem uma Vem cá, ei Vem cá Para já Vão fechar os seus olhinhos Oi, Zip Oi, Zip Tão, tão 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 Oi, Zip Fora o Zip Identifique O que é que isso é O que é que vamos fazer agora? O que é que isso quer dizer? O Zip Praia? Um pouco mais Um pouco mais Piscina Olha Topo de roupa Praia? Como assim, praia? Isso é roupa de praia A gente tá indo fazer o que, filho, agora? Nesse excesso Viajar? Viajar Não, mas viajar Pra onde? Aí é surpresa, gostou? Mas tem dicas ali de onde é que você vai Ai, gente, eu tô emocionada Ai, que lindo Mago, que coisa vai Mago tava mostrando É, eu fiquei empolgada, né? Mas o Mago tava mostrando O que a sala dele preparou pra ele E olha que coisa mais linda Sério, olha que maravilhoso Ele tava falando que as amigas ontem Perguntaram qual era a cor favorita dele Aí ele falou verde E aí, olha que a caixa toda pintada de verde Ai, que feliz aniversário Mago Para brincar, mas deixa eu ver na câmera O Groot Mostra aí, Mago Mostra a caixa Tão, tão Então Nossa, que lindo Tem muitas cartinhas aqui O tanto de cartas E esse doce de batom garoto? É meu É meu Mago, Mago Qual é o seu doce favorito? Eu E qual é o qualquer outro doce que você gosta? Qualquer outro? Brigadeiro Mas não tem brigadeiro de doce? Não tem Como é que ela sabia disso, hein? Você Eu Você fez isso Estava por trás desse plano Eu tava ontem conversando com as suas amigas Porque, gente, Mago É muito difícil pra doce e pra chocolate Ele não gosta de nada Além de batom garoto Assim, de docinho mesmo Então, olha o tanto que as meninas compraram E o tanto de cartinhas Que coisa mais linda Eu achei linda Ai, gente E elas compraram isso hoje de manhã, Mago Porque elas não sabiam Eu só consegui falar com elas ontem à noite Ai, eu estou feliz Sério? Nós paramos Eu lamentei O Mago aniversariante Gente, acabamos de chegar O Mago já veio correndo Tira a blusa pra poder entrar Onde é que a gente tá, Mago? Acabou de chover, gente Parou de chover agora Parou porque nós chegamos Foi Olha Uuuuh Ai, que fé Eu achei que eu tava chovendo Tava chovendo Gente, olha essa pousada Que coisa mais linda Diretamente Pra praia Nossa, olha que maravilhosa Eu tô muito, muito, muito feliz Gente, que coisa mais linda A gente tá aqui no Guajiru Que é uma cidade de praia E aqui o local chama Casa Guajiru Gente, vou deixar o arroba deles aqui É muito perfeito É maravilhoso demais Nossa Agora vamos tirar as coisas do carro Olha, o papai já começou a tirar aqui E o Zip? Alguma das coisinhas E o Zip? O Zip companheiro O Zip tava doidinho Pra poder chegar logo Gente, olha ela ali Que é isso, Bela? Peraí, chega a ficar de uma festa Gente, olha a vibe que nós estamos aqui O Mago tá aqui Na dificuldade O Bela acabou de chegar Eu cheguei pra animar, gente Ele tá muito na tarde descansando Eu marco isso aqui E o Zip tá vigiando Comendo de batatinha frita Tá preparando ali uma carninha pra gente Que espetáculo Tá difícil, meu filho, aí? Tá muito difícil Muito difícil? Que dureza, hein? Olha a chegada dele Gente, é a hora do almoço E agora a gente vai lá ver Esse qual é o almoço Bela, ele tá muito feliz, viu, Bela? Ele tá muito animado Gente, olha esse paraíso Gente, olha o almocinho de hoje É só uma entradinha Mas a gente não precisa Mas um baiãozinho de dois Carniza de sol Feijãozinho preto Uma farofinha crocante E um vinagretinho Tá gostoso, Bela Olha, tá maravilhoso E o vinagrete também Que eu já provei Gente, sério Que almoço Que almoço perfeito Não tá perfeito, Mago, esse almoço? Não, tá tão perfeito Ele já tá na segunda Hoje ele comeu bem mais calor Ele tá na segunda fratada Assim, ele encheu o braço de comida Mas é porque realmente A gente tá muito, muito, muito perfeito Pra mim é tipo Típica comida brasileira Sabe? Tem gostinho de brasileiro Nós estamos aqui agora Mas, gente, a gente não para de comer não Tá vindo agora uma carninha ali a mais E eu sou bem carnívora Eu amo carne Eu não podia comer só carne Então, tô animada Só espera a minha carninha agora Eu acredito que tu vai ter coragem Pra pular nessa água Fria Ih, vai, vai pular Tá muito gelada ainda a água Já tô aqui na pose Gente, olha Ui Não, dá pra comer fundo Eu sabia que essa piscina era fundo desse jeito Tá bem quentinha Vai lá, Bela Tá bem quentinho Tá, pra você ficar Ah, já, já Já, já, já Gente, já pensou você tomar banho assim Que fantástico Gente, a Bela acabou de trazer Ela saiu puxando a cadeira dessa casa aqui Até o mar Programação qual é, Bela É o seguinte Eu vou ficar aqui deitada Na cadeira Escoltando esse barulho do mar Vendo as ondas Enquanto eu leio meu maravilhoso livro Ai, que sonho Enquanto isso, Magu tá ali Cada um fazendo aquilo que gosta, né Magu Tá gostando do teu aniversário? Gente, ele tá tão feliz, né, Bela Eu também Eu tô amando esse aniversário, hein O aniversário é dele, mas quem aproveita é todo mundo Exatamente Ai, que delícia Gente, tomei banho E já tô toda maquiada com o lookit Pronto, já já mostro o lookit pra vocês, gente Porque ele tá meio escuro Porque nós viemos todos realizar um dos meus sonhos Que um deles, gente, era vir pra praia de noite Eu nunca tinha ido Apesar da gente morar muito perto da praia Eu nunca tinha ido pra praia de noite Eu sempre, tipo, sonhei Tipo, como será que é? Então nós estamos hoje aqui No aniversário do Magu Realizando esse meu sonho, pelo menos Gente, sério, eu achei muito lindo Ali é bem mais escuro Aí eu fui lá, parecia que a água tava brilhando Sério, a coisa mais linda Pra poder ver o que tá acontecendo agora Olha só, tá o mar Tá tendo sessão de fotos Mandando pra conversa do Zip Parado Olha, fazendo ele andar pra câmera Pra poder ter aquele slow motion O Marcos não vai lá ter foto do Magu E da Bela Mas do Zip Todo álbum Só tem foto do Zip Do celular do marco Gente, mas sério Olha que delícia esse marco Eu sou muito apaixonada pelo barulho que fica fazendo Amo muito 3, 2, 1, 1 Ah, quase Uou Gente, estamos aqui fora Porque a Bela já quis fazer de tudo A gente já bateu milhões de fotos Não, eu tô me gravando uma trance Não, eu gravei uma no mínimo Gente, já corri, vocês não tem noção Já fiz a maratona do mês Correndo atrás É porque a gente é aquela que tem que andar pra trás Enquanto eu ando pra frente Não, eu ando pra trás É, eu ando pra frente enquanto você anda pra trás Ficou satisfeita, pelo menos? Gente, eu amei Gente, corre lá no TikTok Já postou, né? Já sim, gente Vamos lá me seguir no meu TikTok A Bela Bagunça UFC Só que agora a gente tá na jangadinha Olha A forcê da jangadinha Ela tá em cima da jangada E aqui o mar Ela tá querendo fazer uma loucura Ela tá dizendo que quer dormir aqui fora Eu tô dizendo que... Ih, eu quero entrar dentro da água De noite Ela tá querendo muita coisa Eu acabei de tomar banho Mas eu quero ir de novo, gente Ela, eu não sei Ela quer ter todas as experiências marítimas Bela, vamos investigar Cadê os meninos? Vamos Eu acho que eles devem estar bem calmo Eu acho que eles devem estar dormindo A gente tava tendo muito sono Porque hoje foi um dia muito longo A gente já começou às 5 da manhã, né? O dia... Foi Eu comecei às 5 É, não Eu não comecei às 5 não Mas é às 5 e meia 5 e meia E... E gente, nós viajamos hoje Eu já fui pra piscina Eu já fui pra praia hoje E tá super tarde Mas eu ainda quero fazer dois grandes coisas hoje E eu fui a única que não deitei, hein, mamis? O Magu deitou O papai deitou E você dormiu E eu vou te falar Eu e a Bela, nós somos inimigas do fim Mais um menino, gente Nós... Eles são capotados cedo Eles são capotados Vamos, vamos, a gente tá entrando agora dentro de casa E vamos descobrir Até que os dois quartos que a gente tá Gente, vamos descobrir O que é que o Marcos tá fazendo Vamos entrar na expedição Tá dormindo, gente Eu acertei Papai, não tá dormindo não Que ele tá escutando... A gente fica dormindo escutando... É, futebol Papai... É o... Papai, bora acordar pra vida Papai Ele e o vigia dele Tem muito o que viver ainda hoje Olha, temos muita aula com a semana A gente vai entrar na água hoje Dormir na praia A Bela quer... A Bela quer... Um monte de coisa Ir pra tomar banho de mar agora Ela quer ir com você Ela quer viver essa experiência com você Gente, e o outro E o outro Vamos ver o outro Gente, olha só Primeiro menino E o Zip O Zip é o único que tá acordado Licença... Dormiu? Não acredito Você dormiu? Eu tô te falando, Bela Eu tô te acreditando, gente Eles se rendem muito fácil Com sucesso Nós somos inimigas do fim A gente é inimiga do fim Arrada, a gente é arrada Baixa aqui, filho É porque assim, se a gente vai ficar aqui por dois dias A gente vai ficar aqui por dois dias Sem dormir, dois dias Sem dormir, gente A gente vai viver tudo Eu acho que eu não vou nem dormir essa noite Só fazendo coisa Olha, tem um espelho gigante aqui, gente Gente, cheque Eu nem tinha mostrado meu look pra vocês Olha, no kit da noite Eu fui a única que me arrumei Pro jantar do Magu Como assim? Eu me arrumei também Não, mas precisava arrumar a mesa Vamos pro jantar É, você fez maquiagem O Magu foi de pijama E eu lá toda Vamos pro jantar de aniversário do Magu Gente, minha parte favorita Essa casa de mostrar pra vocês Temos a casa Portãozinho Praia Casa Praia Casa Praia Casa, praia Casa, praia Eu acho isso muito legal Porque eu sou muito apegada à praia Eu sempre amei o mar Pra mim o mar é tipo, é muito mágico Eu sou realmente, tipo assim Muito apaixonada Então, eu acho muito incrível O fato de você estar sempre aqui Você não mora no mar Não, é muito louco Você tá, dá um passo Você tá no mar E é muito pertinho É porque tá no futebol de noite Não é aquele espaço gigantesco Mas deixa eu te falar, filha Amanhã de manhã A maré vai tá bem pertinho É porque agora a maré desceu Mamis, eu quero ver o nascer do sol Dentro d'água Tu acorda bem cedinho Tu tem que olhar Porque eu vou dormir bem tarde Acordar bem Você já acha que eu não vou dormir, mamis Vou passar a noite toda Analisando o mar Gente, tô indo dormir aqui agora O Magu tá aqui, olha Escondido, capotado Já foi dormir faz um tempinho E eu queria muito agradecer O carinho de todo mundo com ele Se você ainda não comentou Coloca aí nos comentários Feliz aniversário Magu Amo muito vocês Um beijinho grande no seu coração E tchau, tchau Até nosso próximo vídeo Tchau 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 Tchau